mais de 100 páginas, portanto fiquei com a concepção ou consciência da minha ignorância sobre aquele tema. E sobre este tema dos cereais é a mesma coisa, realmente é outro problema grande. Mas a verdade é que o que importa é que de facto cada região do mundo criou um pacote de plantas que foram fundamentais e de animais que foram fundamentais para a sua subsistência e que estão ligados a diversíssimos outros problemas, como a capacidade, o aumento da população e, em alguns casos, isto é o que eu estava a referir, porque tem a ver com outros problemas muito interessantes que põem as certas de caçadores-proletores, é que durante uma certa altura o não evolucionismo americano em antropologia criou quatro tipos de sociedades, cada vez mais complexas. Era o bando, a sociedade primitiva, correspondia à horda do comunismo primitivo, o bando, a tribo, que seria já uma sociedade com um certo tipo de organização mais complexo, que ultrapassava o sistema puramente desfacelado, puramente libertário, porque como é que se imaginava a horda ou como é que se imaginava o bando? Quando uma pessoa estava farta de estar naquele bando, ia para o outro bando, ou seja, não havia relações de parentesco estáveis. Essas relações de parentesco ou de parentela estáveis, que permitem a atribuição de poderes e de deveres às várias pessoas, com quem é que casa determinada mulher ou com quem é que casa determinada o homem, etc. Para o indivíduo, como é que se chama a descendência desse indivíduo, qual é a transmissão de propriedade, etc. O direito, no fundo, o nascimento do direito, é estabelecido através das relações de parentesco nas sociedades pré-estatais, não é? E, portanto, é bastante importante perceber que as sociedades começaram por ser de bando, depois podemos chamar as sociedades tribais, mas isso seja uma generalização sempre muito simplificada, depois sociedades de desfatura, que são ditas em inglês, chieftones, ou em francês, chieferi. Tem a ver com os clanes? Os clanes já podiam insistir nas sociedades tribais, mas podiam também depois continuar nas sociedades de desfato. Em português, normalmente, eu uso a expressão de sociedades de desfato. São sociedades aristocráticas, onde há uma aristocracia que tomou conta, digamos assim, do poder e que pode até, normalmente, é hereditária, transmite aos seus descendentes o poder, não é? Mas que têm sempre uma certa fragilidade, não têm o aparelho de Estado a seu favor. Não tem Papa nem Inuições. Pois, não têm o Exército, não têm escrita, não têm o sistema de direito codificado, não é? Não têm, portanto, o poder da força é o poder, como sempre, um tanto ou quanto frágil. Mas são sociedades de transição para o poder estatal. E os Estados vão nascer, os Estados prísticos, os primeiros Estados vão nascer nas tais zonas onde se tinha dado a revolução agrícola, onde depois se dá aquilo que o Charles chamou a revolução urbana, não é? É o Egito. Porquê que o Egito é um Estado tão importante e teocrático? O Faraó era mesmo ele o rei e Deus ao mesmo tempo, não é? Pensava-se que o Faraó, quando o Sol se punha, na margem, portanto, esquerda do Nilo, ou seja, ao Oeste, quando o Sol se punha, na noite, ele dava a volta por debaixo da Terra e emergia do outro lado do dia seguinte, tal como no início do mundo o primeiro ser tinha emergido das águas primordiais. Há em todas as sociedades o limite de origem, na nossa temos o Adão e Eva, temos o paraíso primitivo, o paraíso perdido, o Eden, etc. Todas as sociedades têm uma história sobre as suas origens. Todas, mesmo as sociedades mais simples. E é interessante perceber que este esquema de quatro qualidades cada vez mais complexas, numa gradação que vai dos bancos, trios, fados e estados, é muito discutível hoje, não é? Uma vez falei aqui com uma professora de Lisboa, que a gente já faleceu, é uma colega minha, em que eu lhe disse, ó professora, acha que se pode, falar de tribos? Porque eu estou sempre disposto a aprender, eu sinto-me aluno, eu gosto imenso de aprender, como as pessoas sabem mais tudo, e perguntei, acha que se pode falar de tribos? Não falo mais de tribos. Não me fico aí assustado. Mas, de facto, por exemplo, reparem... Porque elas andam aí. As novas tribos, bem perigosas, nomeadamente aquelas que introduzem-se em Capitólio. Exatamente. Elas andam aí. São um bocado esquisitas essas e perigosas. Mas a verdade é que, já no tempo dos caçadores-recolectores, ou na forma de vida de caçadores-recolectores, há um fenómeno que um autor que eu trouxe ao Porto, tenho a honra de ter trazido alguns autores ao Porto, eu trouxe ao Porto o Papa da Antropologia da Autora, que já faleceu agora há uns anos, que é o Marshall Selens. O Marshall Selens tem um livro que se tornou famoso chamado Stone Age Economics, A Economia da Idade da Pedra, que nunca foi traduzido a português, mas foi traduzido para... É que o Marshall Selens tinha uma ideia curiosa, que era a seguinte. A nossa sociedade, a sociedade capitalista ocidental, de tipo consumista e produtivista, é a sociedade de escassez. A sociedade verdadeiramente de abundância é a sociedade paleolítica. Porquê? A sociedade de caçadores-recolectores. Porquê? Porque escassez ou abundância tem que se ver num binómio entre o que se pede ou o que se deseja e o que se obtém. Quando se pede pouco e quando se obtém esse público, fica-se satisfeito. Ou ao contrário. Se pede pouco e se obtém muito. Normalmente é raro. Mas nas sociedades recoletoras, provavelmente, isso aconteceria. Ou seja, a expectativa... Nós tínhamos gente que morria aos 35 anos, submetida, e portanto quando encontravam bolsas de natureza abundante e generosa, isso proporcionava a civilização, a cultura, a arte. Absolutamente. A escassez é sempre o lado negativo disso. Era isso também um aspecto que eu ia referir, porque, de facto, se há este caso que eu estava aqui a referir, da sociedade da abundância ser a sociedade paleolítica, enfim, indiscutível, não é? Creio que é uma nova versão da questão do Éden, não é? Fico com a pessoa mais falecente, não sei se quero, sou muito sério, não é? E é um tipo muito decente em antropologia, porque durante muito tempo os antropólogos não queriam saber da história para nada. Nomeadamente o Levi-Strauss, diz-se normalmente do Levi-Strauss e do estruturalismo que é um século de cultura em França, não é? O Levi-Strauss ocupa, morreu ao Cheyenne, não é? E é o século do Levi-Strauss é o século XX, não é? É um indivíduo que eu venia... Mas muito do século XIX é o século XX. Como? Muito do século XIX é o século XX. Sim, mas o Levi-Strauss nasceu praticamente em 1900, chove-o, e morreu em cerca de 1999 a 2000 com 100 anos. Ele morreu com 100 anos. Eu não sabia. Ele atravessa todo o século XX e vai ter uma importância no início, porque o Levi-Strauss interessava-se por tudo. O Levi-Strauss era uma pessoa que sabia imenso de música, era uma pessoa que sabia imenso de muita, muita coisa. E o Levi-Strauss tem um livro bastante fascinante, que aconselho a toda a gente, que se chama Os Tristes Trópicos, que não é um livro de antropologia provavelmente dito, é uma espécie de romance, de viagem, que está aliás incluído numa coleção maravilhosa francesa, La Terre Humaine. Não sei para si vos conheci, La Terre Humaine, c'est une collection magnifique, onde há livros belíssimos e um deles, c'est le livre de Levi-Strauss, Tristes Trópicos. E é sobre o livro? O livro é sobre as viagens que o Levi-Strauss, que era um homem de Paris, um senhor burguês que vivia bem naquela Paris maravilhosa, na Seat das Rússes, se desloca para o sertão brasileiro e vai estudar índios que viviam nus, que viviam sentados, deitados numa rede, uma parte do tempo não fazendo aparentemente grande coisa, não é? O professor Orlando Ribeiria também contava uma coisa com piada a esse respeito, é que uma vez tinha interrogado lá um índio no Brasil, que estava deitado numa daquelas camas que estão agarradas às árvores, como é que se chama? Uma rede? Naquelas redes, que a flor tinha lá uma no terraço, quando começámos o nosso número, há muitos anos, onde eu me regalei lá várias vezes a seguir, já se tirou a rede, não sei se está podro, mas o professor Orlando Ribeiria encontrou lá um índio numa rede e perguntou-lhe, sei lá, não seria melhor para si, enfim, o clima que às vezes é úmido à noite, fazer aqui assim um teto, enfim, por cima da rede, aqui punha qualquer coisa, dizia, é que eu só estou aqui há sete anos. Isto tem a ver com as temporalidades. Eles tinham coisas muito engraçadas, não é? Eles fazem aquelas coisas que é, jovens mulheres pintam o corpo dos homens, pintam e pintam e são capazes de passar oito horas a fazer umas pinturas extraordinárias no corpo com tintas, com cores e depois quando está muito calor ele levanta-se, dá um mergulho no rio e volta tudo ao princípio. Ou seja, é uma noção do tempo. Como os mandalas na Índia, que é completamente... Exatamente, mas isso é fantástico. Essa pintura entre os indígenas, vamos dizer, brasileiros, da selva amazónica, porque nós temos hoje em dia a ideia de que a selva amazónica é uma coisa primitiva, não é? É uma coisa extremamente artificial. Foi muito, muito transformada pelo ser humano. nomeadamente quando as grandes civilizações, como a dos Incas, ou a dos que anteciparam os Incas lá no Peru, começaram a querer invadir a Amazónica, nunca conseguiram, mas de qualquer modo houve lá algumas civilizações ao longo dos rios, ao longo do Amazonas e dos sozinhos dos braços. Muita gente teve que fugir para a floresta e teve que se adaptar à floresta. Daí que os índios da floresta, como isto, por exemplo, que estudou o Filipe de Escolar, que é um amigo meu, mas tenho a honra de dizer que é um amigo meu, porque é um professor apresentado no Colégio de França, não é? E escreveu vários livros absolutamente fabulosos sobre estes índios a choar, que são gívaros, os tais caçadores de cabeças, e esses gívaros são mortíferos. Eles atacam-se uns aos outros para tentar roubar mulheres, não é? E às vezes roubam algumas e também matam alguns indivíduos. Mas, normalmente, não são as caramuças que matem muita gente. A guerra primitiva tem certos limites. Tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Não é assim como tipo atirar mísseis para ver se mata o maior número de pessoas possível. Não. Mas, há uma realidade que tem a ver com o que estava a dizer e que é muito interessante, ao nível de caçadores-recolectores, que é o seguinte, no noroeste dos Estados Unidos e no sudoeste do Canadá, os Quackyutle e outras tribos relativamente próximas, eu vi uma vez uma exposição das duas vezes que eu vi aos Estados Unidos tive a sorte, em Chicago, num museu enorme que eu assisti a museus fabulosos, ver uma exposição sobre os Quackyutle e sobre as máscaras Quackyutle, que são extremamente interessantes, porque são máscaras duplas, em que de um lado é um animal, do outro lado é outro animal e aquilo é todo um sistema de transformações, a máscara é importantíssima na vida humana e nestas comunidades cognitivas, mas estes índios, ou estas pessoas que estupidamente os europeus chamaram índios que jogaram a Índia, há quem diga o seguinte, eu gosto de manter a palavra índios e não falar de indígenas, que é para comprovar as depidez dos europeus, não é? Quem jogava o que jogaram a Índia? O Colombo, não é? O Colombo, jogou o que jogou a Índia, quando afinal, chegou à América. Mas, enfim, estes indivíduos estão perto de rios onde os peixes vão dissolvar em grandes quantidades, famosas, nomeadamente, e também têm muitas focas. São as focas e são aqueles peixes, como é que eles se chamam, que vão dissolvar? Salmão. Salmão. Tem quantidades fabulosas e eles pescam esse salmão e não o podem consumir. O grande problema está aí, que eu já depois vou falar do Testar, o que ele descobriu relativamente a isto. E como não podem consumir, eles aprenderam, evidentemente, a conservar o salmão através da secagem, da fumagem... As compras no continente. E, para eles, isto funciona como uma espécie de... Não digo continente porque não há uma economia, digamos assim, monetária, uma economia mercantil, mas funciona como uma espécie de enorme armazém, não é? Que é guardada por uma elite, e estes caçadores-coletores hierarquizaram-se de modo a ter uma estrutura tipo chefado, que só viríamos a poder encontrar numa sociedade muito mais... Mas nós tínhamos, por exemplo, no final da quarta avaliação, já se percebia que era possível congelar... Sim, sim. Excavando a terra, ainda à procura das temperaturas muito negativas que estavam lá embaixo... Sim, sim. E, portanto, caçar um mamute... Nenhuma família ia conseguir comer um mamute ali... Claro. Uma semana, não é? E, portanto, fazer a conservação... Sim, sim. Fazer a conservação de carne, de peixe, até de legumes... Sim, sim. Aproveitando os solos gelados que nós tivemos até há mil anos atrás, não é? Nós temos várias maneiras de conservar um alimento. Ou esconder esse alimento em sítios onde as esferas não cheguem, os predadores, nossos concorrentes não cheguem... E, portanto, no gelo, os índios, tipo Inuit, do norte do continente americano, sabiam fazer isso exatamente. Isso foi muito bem estudado por um outro grande arqueólogo e antropólogo que nos Estados Unidos. Dá-se a seguinte situação. É que os departamentos de arqueologia são os mesmos onde se ensina antropologia cultural, que na Inglaterra se chama social. Mas, de qualquer maneira, eles aprendem, ao mesmo tempo, biologia, antropologia biológica, o corpo humano, o funcionamento dos órgãos estadunidenses e da sua relação com o meio ambiente, e, ao mesmo tempo, arqueologia linguística, não é? Linguística histórica, normalmente, não é? Não é tanto linguística estrutural de Levinstoss e coisas assim. E, depois, do sociúl, etc. Mas estudam isso. E, portanto, o Binford, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, é uma pessoa que fez um trabalho incrível. Aliás, depois da Segunda Guerra, houve grandes financiamentos, grandes projetos de financiamento, tanto nos Estados Unidos, como na América Central e América do Sul, por investigadores norte-americanos, eles tinham muito dinheiro, como também no Próximo Oriente, para testar as ideias do Tchad, se tinha havido ou não uma revolução neolítica e se tinha havido ou não uma revolução urbana no Instituto São de Elis. E, uma das coisas que é muito interessante, é que o Binford nos descreveu como é que os índios que ele estudou, ou melhor, os inolíticos, esses primitivos, entre aspas, que ele estudou, hoje não se usa de maneira nenhuma essa palavra, não é? Escondiam no gelo bocados, porque o grande problema é quando se mata um caribu, quando se mata um alce, quando se mata um animal no porto, não há nenhum indivíduo que seja capaz de levar aquilo. Portanto, aquilo tem que ser cortado aos bocados. Portanto, eles levam algumas partes para o acabamento, de base, são caçadores de base logística, que não é a mesma coisa que os caçadores que deambulam constantemente, isso é um mito, eles não deambulavam muitas vezes constantemente, tinham já uma base logística, não é? E, portanto, há uma diferença entre os scavengers e os foragers, mas os caçadores que tinham essa base logística, levavam para o acabamento e dividiam as partes do animal segundo uma lógica ritual perfeita. Os velhos tinham uma coisa, as crianças tinham outra, as mulheres tinham outra, e tal, tal. E muitas vezes até eram os próprios caçadores os últimos a guardarem para si, os que tinham trazido o alimento, porque há uma lógica da dádiva, lá está o Marcelo Malse com o seu problema do dom, há uma lógica da dádiva nestas sociedades. É preciso dar. Para que as coisas circulem, para que haja sociedade, é preciso dar. E é preciso retribuir. É a lógica da reciprocidade, que é muitíssimo importante. Ora bem, o que ainda se mantém hoje na nossa sociedade, de certo modo, quando nós estamos presentes, etc, etc... Através da Segurança Social. Agora, há outras maneiras de conservar o alimento, mas de outras maneiras é evidentemente secá-lo, não é? Secar o sol, secar o sol ou fumá-lo, ou até também usar o sal, não é? Salomor. Salomor. Que, por exemplo, eu tive uma oportunidade, quando estive em Angola, estive um ano e meio com uma cintura do Zé Plano, lá no sul, e fui a Moçambos e até a Porto Alexandre, a porto Alexandre, agora já não sei como é que se chama essa terriol, que ficava mesmo junto ao mar, no sul, quase na fronteira com a Aníquia, porque queria ir ver e mostrarei-te aos meus pais que visitaram lá na altura, a célula, a planta que existe no deserto de Moçambos, que é o único local onde existe, que é a Velvites, a Virabilis, uma planta muito interessante a qual é, para se ter cuidado, porque normalmente por debaixo dela está uma cobrazinha, para apanhar sombra, mas convém fotografá-la uns metros de distância. E então eu fui lá, e o que é que vejo em Porto Alexandre, que na altura se chamava Porto Alexandre, agora tem outro nome de certeza, como Moçambos, não sei se chama Moçambos já, mas Porto Alexandre tinha um cheiro imenso, porque havia, até tinha um nome especial, não é, já do tempo dos portugueses, e depois agora, certamente, continua com a independência da Angola, tinha autênticas fiadas de peixe em grande quantidade, porque aquela zona do sul, aquela zona da costa angolana e da costa do Namib, é extremamente fértil em peixe. Porquê? Porque se junta ali águas frias, de águas quentes, de correntes quentes, e portanto há ali uma variedade de peixe inconcebível. Desde tempos aquilo era riquíssimo. Portanto garopa, vários outros grandes peixes bons, que ali se recolheu, e que depois eram abertos, eram colocados como se fossem frangos, nos verrascos, não é, mas não era, era o sol a secar, como o nosso bacalhau. O nosso bacalhau é exatamente um caso de conservação de uma, que aliás, uma vez falei em França a alguns amigos, lá estavam, estava a jantar, e estava-lhes a dizer, dizer, que os portugueses gostavam muito do bacalhau cozido, e tinham 100 maneiras de fazer bacalhau, a partir do bacalhau seco, salgado, e aí a senhora olhou para mim com um certo desdém, não era assim muito amiga dos portugueses, essa senhora, e disse-me, ah, nous préférons le poisson frais. Mas a senhora nunca tinha provado um bom bacalhau à braspa, mudava, mudava de opinião. Aliás, todos têm mudado de opinião, porque estão com um parado de capuzoritos, porque estão a ver melhor. Eu gostava de perguntar uma coisa do início. Começaste por dizer que o Neolítico é uma invenção do século XIX. Sim. E eu acho isso muito interessante, e gostava que voltasses um bocado sobre a questão. Porque se é uma invenção do século XIX, como é que era antes? Como é que se descobriu o que é o Neolítico? Quando é que se descobriu que há uma pré-história? Porque a tradição oral acabou a certa altura, certo? Não vem daí. O que conhecemos da pré-história não vem de tradição oral. Portanto, há uma ruptura à certa altura. Quando é que se começa a olhar para trás e tão para trás? Isso é uma pergunta muito interessante. E digamos que nós temos uma característica da civilização ocidental, que é o gosto pela história e que é o gosto pelo outro, o desejo de conhecer o outro. Já é erótico, andou pelo Egito, não é? E andou pela Ásia Menor. A Ásia Menor ainda era o menos porque havia lá com a Ásia gregas, etc. Mas o Egito já era uma coisa incêntrica. Já era excêntrico, exótico e ele não percebeu grande coisa, ou achava que aquilo era realmente muito exótico. Mas é uma atitude ocidental. O ocidental precisa quer conhecer o outro. Independentemente de todas as maiores teorias que nós fizemos aos outros, há livros imensos sobre isso, etc. Os espanhóis, por exemplo, inventaram um tipo de cães e desenvolveram um tipo de cães para perseguir os indígenas americanos. Não interessa. Não vale a pena estarmos a bater sempre no peito, nem fazer meia culpa, meia culpa. Agora, há uma tradição europeia de querer realmente perceber a história. E a história começa com a história dos anais, dos grandes reis, dos grandes feitos. Já nas tabuinhas de argila sumérias aparecem aqueles grandes feitos dos primeiros reis, das primeiras cidades, que estavam ligados à necessidade que tinha o poder estatal, nesse caso já eram cidades-estados, as cidades-sumérias eram cidades-estados, ou como as cidades-estados gregas, que estão ligadas àquela Odisseia, à Guerra de Troia, etc. Portanto, já desde aí vem uma grande vontade de conhecer os antecessores, o que nos antecedeu no passado. E substituir pouco a pouco a narrativa bíblica, não é? Que é submetida a uma enorme exigese, ainda hoje o é, não é? Há imensos teólogos extremamente interessantes. Há imensos teólogos hoje que são extremamente interessantes, são filósofos, são extremamente interessantes. E, portanto, agora, essa exigese levou um bispo na Inglaterra do século XVII, o bispo de Asser, a dizer, a calcular, imagina a mudança de mentalidade que se dá com a racionalidade, com a época, portanto, da emergência da razão que iria levar depois no século XVIII às luzes, não é? Ao tempo das luzes, o bispo Asser calculou que Deus nosso Senhor tinha construído o mundo num determinado dia do ano 4000 e não sei quantos antes de Cristo, e calculou o dia, o mês e a hora. Exato! Portanto, isto significa o quê? Pode-se pensar, isto é uma ridicularia, isto está maluco? Não! Isto era uma vontade muito precoce de fazer... Pré-história, dizem que isso. Fazer pré-história a partir do registro de Cristo. Até aqui, não é? Pois? Não, mas pré-história... Pré-história com gente igual a nós, não é? Pré-história com homem das cavernas. E depois, como é que acontece essa questão da união entre o gosto pelo passado, que é intrinsecamente europeu, e pelo outro, com a questão do primitivo e a criação da ideia de primitivo, que hoje foi abandonada, não é? Hoje, por exemplo, o próprio museu do homem em Paris ainda existe, mas existe também um museu muito bonito, aliás, que é o museu do Quai d'Orsay, não é? Que é o museu des arts, ou de culture, ou de... Civilização... ...premier. Os primeiros povos, para não lhe chamar primitivos. É o do Quai d'Orsay, não é? É o do Quai d'Orsay, não é? Eu disse Quai d'Orsay. É, disse Quai d'Orsay. É porque há o do Quai d'Orsay que às vezes a gente confunde, mas isso é arte. Não, 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 não. Eles são impressionistas. Mas é pintura, basicamente. Eu adoro o museu do Quai d'Orsay. Bom, mas para dizer que este interesse começou por causa das descobertas, chamadas descobertas, é que nós, não sei se vocês leram a carta do Pedro Vaz de Caminha, é dos documentos mais... É lindo. É a carta do nascimento. É a carta do nascimento. Quer dizer, quando o Pedro Vaz de Caminha, da sua nau, começa a haver na costa uma série de envidos nus, vivendo como se fosse o Adão e Eva. E diz, eu encontrei, eu encontrei aqui o Éden, o paraíso. Isto é o paraíso. Ele começa a fazer uma ligação entre a narração bíblica. Porque, para o cristão medieval, a narração bíblica era absolutamente incontornável. Não havia percebido. Agora, a tremenda altura começa-se a perceber, espera, há uma série de indivíduos no planeta que vivem como o Adão. Perfeitamente felizes. Sem nada disso. Sem nada disso. Claro. E, portanto, inclusivamente essas pinturas corporais que há pouco falava, para o indígena brasileiro, ou brasileiro, amazónico em geral, são formas de vestir. Aliás, a gente sabe que o corpo humano é um problema muito engraçado, isso dava para outra charla, que é o seguinte, o nudista, as praias nudistas, o nudista, os campos nudistas, etc. O nudista é das pessoas mais, digamos assim, púdicas que pode haver. Das pessoas mais púdicas que pode haver. Porque não há coisa mais anti-erótica do que o Adão Nudo. Exatamente. Aquilo que é erótico é pessoa de espiço. Aquilo que é erótico é pessoa de espiço. É o que quase se vê. Como? É o que quase se vê. Exatamente. Quer dizer, é o esconder, é uma teatralidade, é como nas cortinas de teatro, a espreitar, qualquer coisa que aparece e que desaparece, etc. É como naqueles contos de crianças, ou nos teatros das marionetas, ou nos bonecos de Santa Leia. A pergunta do Fivic era mais neste sentido. À medida que nós recuamos no tempo, a incerteza das nossas afirmações aumenta ou não? Claro. É, eu não sei. Porque também isso é uma coisa que às vezes eu dizia aos meus homens. Olhe, meus amigos, eu não sei nada, porque eles às vezes tinham a mania de que a pré-história era uma coisa chata. E eu disse, olhe, eu sei muito mais sobre o Paleolítico do que sei sobre o Porto de hoje. Porque eu não ouvi as notícias de manhã, não tive tempo de ir a preparar as aulas. Depois vim para aqui, para a faculdade e fiquei bem aqui na aula, ou na sala. E não sei ainda daqui, eu não sei o que é que aconteceu hoje no Porto. Até pode ter havido um incêndio qualquer grave na minha casa, não faço a mínima ideia. Ninguém me torcedou, eu também não havia telemóveis antes, não sei. Portanto, eu sei mais sobre o Paleolítico do que sei muitas vezes sobre a própria atualidade. Ou seja, é uma questão muito relativa de pensar que quanto mais mergulhamos para trás, menos sabemos. o que nós temos é outras maneiras de saber. Na verdade. E vocês veem que na própria atualidade das notícias, não é? Se forem a um canal de notícias português, veem umas notícias. Se forem a um canal de notícias francês, veem outras notícias portuguesas. E por aí, diante, expulso de se estar a prolongar esta lista. Quer dizer, a mesma realidade é vista pelas pessoas de maneira oposta. Absolutamente oposta. Não dou exemplos sobre o caso presente porque iria aqui causar... Mas até naquilo que se supõe ser uma interpretação científica, ela muitas vezes é condicionada por uma postura de lógica sobre a interpretação de um conjunto de factos. É verdade. E que é um conjunto de factos que nós conhecemos naquele momento e que passados alguns anos temos outros factos. Claro. E, portanto, falava muito dos românticos, do início do conceito da antropologia e da interpretação histórica, etc. E muitas vezes eu tenho uma coisa muito triste, que é... Às tantas há um livro que é publicado no final do século XIX em memória do Anteprincal. E há uma série de contemporâneos daquela geração maravilhosa. Oliver Martins, essa de Queiroz, aquela gente toda que escreve... E aparece este senhor que tem aqui uma estátua, já aqui assim... e que faz um palato sobre a neurastemia que conduziu ao suicídio do Anteprincal e a faz baseando em uma teoria racista. Ou seja, o que ele diz é, como ele tinha uma mãe inglesa e um pai maridional, estes dois fatores genéticos dentro dele causaram um conflito e no limite um bom suicídio. Porque não conseguia conciliar a ideia da superioridade dos povos do norte e da inferioridade dos povos do sul. E é um bocadinho... é uma coisa proto-nazista, estamos a falar de 1880 e qualquer coisa. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, muitas vezes nós olhemos para os factos e nós temos os elementos, recolhemos os dados objetivos, etc. Mas depois o contorno ideológico do momento em que vivemos, o momento político ou social em que estamos, fazem uma leitura desses factos. anos depois, os mesmos factos podem ser ditos de maneira totalmente diferente. Temos até disso imenso, agora fomos politicamente corretos. Os pedidos, desculpa, agora falávamos na carta do P. Vaz de Caminha, do olhar maravilhado que ele tinha sobre aqueles povos completamente despoderados, que não tinham pecado original e que, de alguma maneira, eu acho que depois condicionaram a ideia do P. António Vieira do Quinto Império e do Império Cristo na Terra sobre aqueles povos que têm uma pureza tal, que não estão contaminados pelo mal da sociedade ocidental, etc. Nós fazemos afirmações muito categóricas sobre o que é que aconteceu, não é? O que é que a revolução agrícola representou, do ponto de vista económico, social, político, etc. É aquilo que nós conseguimos ler à luz daquilo que nós conhecemos hoje, é sempre uma coisa muito contemplada. Vítor, e também há também esta ideia de que a Isabel estava a dizer que o neolítico era uma ideia de interesse pelo outro, mas também uma necessidade enorme que sempre tivemos de classificar e dar uma narrativa às coisas, não é? Até mesmo no século XIX também há muito aquela tendência das classificações, quando acham de todas as classificações, há uma arrumação categórica, de categorias... É típico da racionalidade, do video... No fundo, é sempre uma construção. O neolítico é uma construção nossa, não é? Até porque não há uma transição... Mas se calhar corresponde a um pouco da história, não é? Sim, mas para responder ainda tem ainda melhor a Isabel, porque num certo sentido há autores que dizem que o neolítico vem até hoje, porque na verdade nós hoje continuamos a radicar a nossa alimentação... E para tudo a nova diner ou qualquer coisa, e se calhar ainda temos... Não, mas mesmo nós! Mesmo nós aqui! Porque apesar de todas as coisas que se vieram sobrepor e transformar, nós continuamos a viver com base na alimentação, e ainda acabámos aí de... Eu ainda também comei qualquer coisa... Não foi nada! Não, mas eu gosto muito! Isso é muito bom! Não, eu gosto muito porque eu sou muito basiquista! Posso servir um prato? Não, não obrigada a dizer, não me preocupe-te! É que eu gosto com esse sacrifício! Não, eu gosto muito de falar! Ao menos pão e vinho! Diga! Ao menos pão e vinho! Pão e vinho! Não, não! Eu não me preocupe com isso porque eu tenho uma característica... Cada um tem sobre si uma fantasia, não é? Isto o que eu vou dizer é uma fantasia sobre mim! Eu tenho uma característica que eu sou um apaixonado pelas coisas de estudo! Vocês não podem imaginar as horas de estudo que eu tive para estarem aqui a ter esses palestinos! Não, não, não! Vimos que já salva anos! Vimos, desculpa, porque a gente diz... Não, mas é o quê? Não, não, não! Ninguém se preparou! Não, não! Eu não estou aqui para falar e apenas armar-me aqui em... Será o quê? Eu estou aqui para, precisamente, partilharmos tudo e partilharmos as nossas conversas e uma pessoa progredida... Eu estou apresentado há 10 anos e sofro muito com isso, não é? E quando... Trabalhou nisso ou investigou isso ou explicou isso da vida... Mas já não explico há 10 ou 12 anos e antes de me apresentar havia outras pessoas mais novas que já davam as cadeiras que eu anteriormente dava e eu comecei a dar outras coisas e já estava a parte daquilo... E uma das cadeiras que eu dei com o mais grosso foi a origem do Estado e das civilizações, não é? E até houve uma pessoa...